Então tem uma aqui, ó, próteses capilares. Aí é bom. Eu tô com... Pro cabelo do menino. Menino, é minha cabeça. Ai! Um cara com falta de cabelo em determinadas partes do corpo. Sua orelha. Nossa, que nojo. Credo. Você comeria um cabelo do Bartô, Bruno? Ah, ô. Nossa, que nojo. Você já comeu meleca, minha? Alô? Alô, é quem tá falando? É a Jace? Oi, Jace, tudo bem? Tudo. É a respeito de próteses capilares. Isso. É você que faz? Ah, eu vendo. Você que vende? Ah? Ah, você que vende? Eu vendo. Ah, eu vou passar pro meu namorado, então você fala com ele? Falo. A bicha tá precisando de cabelo, Jace. Bate, querida, bate. É? Momentinho, tá? A borra. Ah. Já, assim, no telefone. Essa excomungada tá rindo de quê? Tá rindo da gente. Ai, que ordinária cachorra. Alô. Alô. Tudo bem, coração? Tudo. Pra você, né? Que eu tô sem pelo nenhum, querida. Caiu tudo. Tá vendo? Não quer que eu tenha risada daí. Cachorra. Eu vou ser tudo peludo, né, querida? Eu tô liso, parecendo um bagre. Você precisa parar de fumar, viu, Ben? Você precisa parar de fumar que isso vai te matar. Esse peitinho cheio, olha, o peito da frente deve tá murcho, mas o pulmão deve tá cheio. Escuta, como é que é esse cabelo aí, condenado, que ri dos outros? Vocês que são de Londrina? Lógico que somos, nós somos de Londrina e dependendo do que pagar, a gente é do mundo. Olha quanta fumaça no pulmão dessa condenada. Escuta, Ben, quanto é o capilaresco pra gente comprar? Que tipo de prótese você quer? Ah, eu quero uma lisa agora. Agora... Você quer comprida? Eu quero comprida, batendo assim na altura do cópice. Hã? Eu quero na altura do cópice. Altura do cópice. Isso. Ah, tá do cópice aqui atrás, ó, tá. É vulgo punta, né, querida? É tão simples, né? Uhum. Então, eu quero nessa altura, assim. Mas eu queria com uma mecha, assim, por baixo, dourada. E em cima, eu queria aquela cor caramelo, sabe? Ah, mas daí depois você faz isso daí, né? Não, bem, eu queria, eu vou te contar o porquê, cá entre nós, entendeu? É que é o seguinte, esse homem que falou com você, é tudo que eu tenho na minha vida, entendeu? Isso pra mim é como se fosse uma caixinha de música, sabe? Abre, toca e eu danço, entendeu? Uma coisa de louco. Quando esse homem chega em casa de tarde do trabalho, que ele abre a porta e fala, oiê, querida. Sabe o que eu falo pra ele? Hã? Bate na cara da mamãe, bate que eu adoro, querida, adoro. Eu me derreto por ele, entendeu? E ele cismou agora que eu quero que eu me vista de batigueiro. E eu vou me vestir, não tô nem aí. Eu quero que você me lasque, entendeu? E a batigueiro que eu tava olhando? A condenada tem o cabelo fogo e caramelo e por baixo é dourado, entendeu? Porque eu quero que ele puxe, que saia tudo na mão dele, sabe por quê? Bate na cara da mamãe, querida, bate que eu adoro. Sabe, eu adoro. É o homem da minha vida, eu não tô nem aí. Ele que eu, sabe assim, eu perdi tudo que eu tinha com ele, sabe? É. O lacre, inclusive, sabe? Foi ele que me fez. Bum. Então, o que acontece, sabe? Ele que me catou pela primeira vez. Bum. E ali, eu vou te contar uma verdade, assim. É o homem da minha vida, porque quando ele me... Entrando assim, entendeu? Ele me catou e fez... Bum. Ah, coisa de louco. Então, quanto custa o cabelo? É uma prote? É o que você quiser, querido. Tem um período de 80 centímetros, né? Mais ou menos. Pode até pôr um metro e meio, que eu quero que ele enrole no meio das pernas, entendeu? Eu quero fazer um regaço, sabe por quê? Amor. Ah. Eu tô sossegado. Bum. Quase caí da cadeira. Bate na cara da mamãe, condenado. Bate, adoro. Quanto é até a virilha? Até a virilha. Eu vou passar com o meu marido, que ele fala com você. Ah, seu marido tá aí? Daí você dá os preços, tá? Tá bom, bem. Bate ele bater na cara da mamãe. Tá bom? Tá bom. Tchau, pulmão. Ó, um pouquinho. Pô, três. Você vai morrer logo, condenado. Você vai ver. Meu Deus do céu. Alô. Oi, querido, tudo bem? Tem seguro de vida pra sua esposa? Eu acho que tem. Ah, porque ela vai morrer logo. E você também tá junto, né, Bem? Vocês fumam muito? É. Vocês fumam bastante? Um pouco, né? Ah, eu tô vendo, querido, que a sua esposa não vai até dezembro, viu? Comenda logo uma coroa, faz em dez vezes, porque ela não dura. Vou te contar, querido. É. Eu quero o cabelo até na virilha. Quanto é? Até onde? Virilha. Tá próximo do umbigo, pra cima do joelho. É uns oitenta centímetros? Mais ou menos. Feminino ou masculino? Bum. Ah, fala pra mim, querido. É masculino, né, Bem? Eu sou homem, eu ainda tenho tiro de rulinho, entendeu? Sabe por que que eu quero isso? Ah. Por causa do meu marido, sabe por quê? Ah. Porque ele bate na cara da mamãe, querido. Ele bate, eu adoro, é. Ele tem a unha comprida, tô toda unhada, graças a Deus. Credo. Ah, eu tô, tô com as costas toda mordida. Tô toda roxa, quase que eu vou no IML fazer corpo e delito. De tão estragada que eu tô, acabou comigo. Amor, você que pediu pra eu te bater. Ah, mas eu não era pra bater nesse tanto, entendeu? Mas eu gostei, entendeu? É o seguinte, aqui em casa a gente tem num papel na parede, médio, grande e super ultra, sabe? E eu tava marcando com a caneta o médio, né? Que o médio é as pancadas que ele dá pra mim, mas eu coloco na parede enquanto ele tá lá, sabe como é que é, né? Ele tá na frente, eu tô atrás, vambora. Aí o que acontece? Sem querer a caneta escorregou e eu fui pro super ultra. Ele sentou a porrada, menino. Bateu em mim até umas horas. Adorei, tô toda quebrada. Quanto é o cabelo, Ben? Fala logo. É, de 80 centímetros, 1.900 reais. Pum. Ó, quanto? 1.900. Ai, querido. Olha, cês tão pra morrer que cês tão fumando, feito uns condenados e ainda assim quer arrancar o couro da gente, né? 1.900 por um cabelo que não é real, é isso? Não, é cabelo real. Ah, é natural? Natural, cabelo natural. De pessoa que já morreu? É, eu acho que já, né? É mesmo? E você comprou esse cabelo aonde, querido? Não, não, esse é importado, viu? Amor. Oi. O fumante tá dizendo que o cabelo é importado. Vai deixar alguém na... Rouba o cabelo no cemitério, gente. Ai, querido, não é importado. Eu já tô te conhecendo, assim, de longe. Ai, eu não vou falar pra você esse homem, não. Esse homem é muito mentiroso. Seu biscato... Ai, vai se lascar. Biscato, biscato, velho. Vai no cemitério, rouba o cabelo de solto, quer vender importado. São biscato, viu? Não, 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 não.